O Mundo é para quem quiser Mais quadrado é Mais quadrado é Quadrado quem quer Cubolante abriu Testemunho O Jim protécolar Que adorou Nem Chuzinho resistiu O Jim e Lolo também Com tanto tosse assim Doce é quem não sonhou Mais quadrado é Mais quadrado é Mais quadrado é Quadrado quem quer Pécola Pécola e os Piratas Tremam diante do terrível Pirata Pécola Tremernada, eu sou o mais terrível Ainda, Capitão Cubo O Impiedoso Capitão Cubo? Quem disse que você é o capitão? Eu Tenho o único chapéu de pirata Ah é? Por pouco tempo Seu cão sarmento Para com isso Eu acho que o terrível Capitão Cubo é cosquento Parei O Capitão Cubo ordena que parei Vocês querem parar de dizer esse nome alto? Por quê? Por causa do Fantasma Fantasma? Diz a lenda que o tesouro do Capitão Cubo foi roubado e enterrado nesta praia Legal! E agora o fantasma dele assombra as praias à noite procurando o tesouro roubado Tesouro? Você disse tesouro? Ai, talvez seja ouro Arr, talvez seja um diamante Arr, talvez seja pudim Ei, o que é isso? Hã? É uma garrafa E tem uma coisa dentro Carambola! É um mapa Um mapa de tesouro pirata Aqui diz Deixe ponto de cinquenta e sete pulos para trás E depois um passo gigante para a esquerda E procure o triângulo Bom, estamos esperando o quê? Só o chapéu Já que eu achei o mapa Eu vou ser o Capitão Cubo Tá bom Mas quem achar o tesouro vai ser o Capitão Cubo pra sempre Um Um Dois Três Dois Não estou gostando disso, Pécula Relaxa, Chuzinho Você disse que o fantasma só vem à noite Anda, vamos pular pra trás Três Puxa vida Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Para Opa Eu disse Para Desculpa Agora um passo gigante para a esquerda Agora temos que achar o triângulo Legal Eu ia dizer isso Hã? Ah, oi, senhor Sozito O que está fazendo? O poeta se senta sozinho Ele observa a vastidão do mar e tenta se concentrar Ah, estamos procurando um tesouro pirata A vida é uma busca e frequentemente a resposta está próxima Bem debaixo do nosso nariz pode estar Ou debaixo de outra coisa Eu acho que o senhor Sozito está sentado nele Ah, o tesouro O que é isso? Outro mapa? É, mais uma pista Deem trezentos pulos de coelhinho para o oeste E procurem o círculo vermelho O chapéu é meu e o tesouro vai ser meu em seguida É Não o seu achar primeiro Não contem os dobrões antes de encontrá-los, meninos A busca jamais deve parar E para a brava loucura da juventude Eu ver-te uma lágrima Eu tenho que sair daqui Duzentos e noventa e oito Duzentos e noventa e nove Trezentos Peraí, cuidado O que vocês estão procurando, né? Ah, nada Melões em movimento Anjooi Ih, olha só O tesouro deve estar aí dentro É outro mapa Dêem quinhentos passos de gigante e dois passos de neném para o noroeste Você não está usando o meu chapéu? Eu sabia Um, dois, três, quatro Écola! Ah, Deus, três, cinco Aí, eu deixei O quê? 9.997, 9.998, 9.9999. Aqui diz que só tem mais um mapa pra procurar. E está debaixo da maior árvore. Mas tem quatro árvores. E são todas do mesmo tamanho. Bom, tem que ser uma delas e eu vou achar. A não ser que eu acho primeiro. Ou eu. Eu que vou achar. Está começando a escurecer, gente. E eu tô cansado de cavar. Hã? Ei! Eu achei! Esse toco devia ser a maior das árvores quando o tesouro foi enterrado. O que diz aí? Diz. Esta é a última peça do quebra-cabeça. Basta me encontrar. Um X. Só isso? Mas quem sabe onde está o X? Se trabalharmos juntos, poderemos descobrir. O Pécola tem razão. Puxa! O que a última pista dizia sobre um quebra-cabeça? É quebra-cabeças. E cada um achou uma peça. Se juntarmos todas as peças... Teremos a resposta. É um mapa completo de Cubolândia. E o tesouro do Capitão Cubo deve estar enterrado debaixo do X na praia. Bom, agora que sabemos onde está o tesouro, quem fica com ele? Nós todos descobrimos, então podemos dividir. É, legal. Ah, ótimo. Lua cheia. Todo mundo sabe que os fantasmas de piratas adoram uma bela lua cheia pra assombrar as pessoas. Pécola, você quase me matou de susto! Opa, desculpe. Acharam alguma coisa? Não. E você? Não. Ótimo. Procuramos, não achamos nada. Vamos pra casa. Odeio dizer que concordo com o Chuzinho, mas concordo com o Chuzinho. Peraí, olha! O X! Tem alguma coisa embaixo. Rápido, puxem! Ele! O tesouro perdido do Capitão Cubo. Por favor, não diz esse nome alto. Vamos abrir juntos. É! Outro pedaço de papel? Ah, peguei. Pegou? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que essa caça ao tesouro foi só uma brincadeira? Mas quem teve esse trabalho todo só pra pegar a gente? O Fantasma do Capitão Cubo! Vocês fizeram bagunça na minha loja? E no observatório? E nos meus lençóis? Vocês jovens têm muito o que me explicar. Sentimos muito. Não queríamos fazer uma bagunça. Estamos tentando achar um tesouro pirata. Mas só achamos isso. Ah! Mas vejam só isto aqui, amigos. Eu não acredito nisso. Qual é a graça? É o fim da brincadeira de pirata que fazíamos quando éramos crianças. Este aqui deve ter sido enterrado e esquecido. A gente se divertiu muito, né? E nós também. E só resolvemos o quebra-cabeça quando trabalhamos juntos. Foi demais. Dá até vontade de ser criança de novo. Menos pela bagunça que nós fizemos. É. Mas não esqueçam que sempre limpamos tudo. Também vamos limpar. Prometemos. E depois disso, temos uma surpresa especial pra vocês. Temos? É, temos. Arr, 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 né? Basta, Marujos, comir uns sushis. Jamais acharam o tesouro do terrível Capitão Cubo, né? Isso é o que nós vamos ver, seu cão sarneto. Volte aqui, Marujo! Não é à toa que somos grandes caçadores de tesouros piratas. Somos de uma cidade cheia deles. Pécola Misterioso O quê? Quem é esse cara? Quem sabe ele, né? Oi, Rory. Quer ver o meu truque novo? Ah, desculpe, Pécola, mas eu tenho um grande carregamento de pacotes de Cubópolis hoje. Eu o chamo de truque. Girar a cabeça num salto pra trás e aí sugar o pudim. Tcharam! Olá, Pécola. Será que o Rory está aí dentro com os pacotes de Cubópolis? Ah, está. Mas não querem ver o meu truque novo? Não. As pessoas querem mesmo ver esses pacotes. Doutor Chu, quer ver o meu truque novo? Desculpe, desculpe, mas eu tenho que levar esta caixa para o meu laboratório imediatamente. É o jacaré mais curioso que eu já conheci. Eu tenho que correr. Tchau! Bongo, e você? Quer ver? Ah, o que tem no meu pacote? É claro que eu quero, Pécola. Depois. Ei! Ih, esse cara está em toda parte aí. Obrigado. Gazzelo, você quer ver o meu truque novo? Uma outra vez, Pécola. Eu tenho que abrir um pacote urgente. Esse esquisito é enrugado, é bem misterioso. Ou não é? Oi, Rory. Agora que todos pegaram seus pacotes, quer ver o meu... Hã? Carambola. Esse cara chama muito a atenção quando vem à cidade. Vem. Eu tenho que fazer as minhas entregas. Até logo! Ninguém quis ver o meu truque novo. Eles devem me achar um chato. Essa é uma pessoa que não é chata. Aposto que os meus amigos não me achariam chato se eu fosse mais misterioso. É isso! Se é mistério o que eles querem, então eu vou ser tão misterioso quanto esse cara. Ah, chacaré. Ninguém pode ver o que tem no meu pacote ultra secreto. Algumas pessoas podem achar que é bobagem um cientista ler gibis, mas eu adoro isso desde que era um ratinho. E... O que é isso? Que... 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 Pécola! Eu não quero essa foto rodando por aí. Maneiro! Que maneiro! Um carro esporte turbinado. Único do gênero. Vum, 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 vum. Agora a minha coleção está completinha. Nesta foto eu vou parecer muito bobo. Que droga! Veja! As melhores imitações de diamante! Eu adoro esses cintos! Eles são tão... Tão fantásticos! Obrigado! Muito obrigado! Ó... Ô Pécola, não devia ficar se esgueirando por aí com a câmera dele? Com a câmera dele! Ai, eu não posso deixar o pessoal ver essa foto. Pécola, volte aqui, danado! Meu plano de ser misterioso está dando certo. As pessoas estão ficando interessadas em mim de novo. Você viu o Pécola por aí? Ah, que engraçado! Eu ia te perguntar a mesma coisa, doutor Chu. Ah, o que você tem aí, bongo? Ah, o quê? É o brinquedo? Ah, o brinquedo! Ah, tá! Eu achei esse brinquedo aqui jogado no chão. Pois sim. Ah, isso aí é um gibi? Ah, é que eu precisava de um chapéu pra me proteger do sol hoje, é claro. Esse gibi não é meu, não. Ele é do Chuzinho. Bom, sobre o Pécola... Ah, o Pécola! Me diz, por que o senhor procura ele, doutor Chu? Bom, sabe, ele tirou uma foto ruim minha. Ah, quer dizer, ele pegou um ângulo ruim de mim. Ele também tirou uma foto minha, mas eu não estava sorrindo assim, ó. Ih, gazelo! Que cinto maneiro esse que você está usando, hein? Me amarrei! Oh, esse cinto... Eu ganhei também da hilária pelo meu aniversário. Eu não quis macoá-la não usando, né? Bom, algum de vocês viu o Pécola por aí? Ele tirou uma foto minha que eu realmente... Eu queria ter uma cópia, entendem? O Pécola também tirou uma foto sua. Está acontecendo alguma coisa estranha. Vamos procurar aquele pinguim para ver o que ele está armando. Ninguém pode ver minha dança secreta dos melões. Pécola, Pécola, gira como o peão. Ele é um pinguim bem brincalhão. Ai! Ora, Pécola, volta aqui! Ele está tentando ser mais misterioso do que eu. Eu também sei brincar disso. Peguei! Opa! Eu vi um flash de câmera na prefeitura. Vamos atrás daquele pinguim. Hora de ser duas vezes misterioso. Prefeitura. Vamos! Ele foi por ali! Ele foi por ali! Ele foi por ali! Ele foi por ali! Pécola! Pécola! Ah! Rudy, você tem certeza de que viu o Pécula correr pra cá? Claro que tenho. Ele não conseguirá sair por aqui do Parque Cubo. Então nós o encurralamos. Doutor Chu, esse seu chapéu, isso aí é um mangá, né? O senhor lê revistas em quadrinhos? Oh, eu... Eu não aguento mais. Sim, senhor Saruyama, eu leio. Eu admito, eu admito sim. Eu adoro ler gibis. Ah, eu também tenho um passatempo, sabe? Eu gosto... De dançar balé. Acho que é uma bobagem, né? Ah, nada disso, senhor Saruyama. Não é mais bobo do que... Um cientista que gosta de ler gibis. Eu estou feliz por me abrir sobre o meu passatempo. Eu também, doutor Chu. Ah, doutor Chu, eu coleciono carrinhos de brinquedo. Vrum, vrum. Muito curioso. É, que maneiro. Ah, eu também devo confessar, este cinto é meu. Eu comprei. Eu não sei porquê, mas eu gosto dele. Ah, quer saber, me deixa. E eu gosto de pular corda e de rimar. Nem sempre, é só pra relaxar. Carambola! Quem diria que as pessoas de Cubolândia tinham tantos passatempos interessantes? Bom, com certeza há uma grande variedade de interesses na cidade. Que bom. Aí, pra começar, não só os passatempos não deviam nos encabular, né? Pelo contrário. Eu diria que os nossos gostos raros nos tornam característicos. Você não quer explicar porquê estava nos espionando hoje? Espere um instante. Não tem filme na câmera do Pécula. Claro que não. Eu não estava tirando fotos. Só estava querendo que reparassem em mim de novo. Mas acho que não respeitei muito a privacidade de vocês. Desculpe. Eu acho que os seus passatempos são muito legais. Vocês não são chatos, como eu. Você? Chato? Não mesmo, Pécula. Você não só nos lembrou como você é interessante, como também nos ajudou a ver que não devíamos tentar ser uma coisa que não somos. Ai, ou nos esconder de nós mesmos por medo do que as outras pessoas vão pensar da gente. O que será que o jacaré estava fazendo hoje aqui, afinal? Ah, ele só estava sendo ele mesmo, Pécula. E não há nada de errado nisso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto